Tinta, canetinha, cola colorida, uma boa dose de criatividade e uma porção caprichada de solidariedade. São os ingredientes da menininha de 7 anos que decidiu transformar a arte em apoio a quem tanto precisa. Durante a pandemia, Kate viu a dificuldade financeira de muitos portadores de HIV, assistidos pela associação onde a mãe trabalha como assistente social, e ela decidiu ajudar. Por iniciativa própria, começou a desenhar e vender os desenhos por R$ 2. Eu cheguei em casa um dia e ela pegou esses desenhos mais simples e falou Mamãe, eu vou vender esses desenhos para doar o dinheiro. Aí eu, tá bom, então a gente tem que incentivar. Você vai vender para quem? Vou vender para o meu avô. Ela vendeu para o avô dela e foi vendendo para a madrinha, para amigos. Deu tão certo que em menos de um mês a menina já vendeu quase 400 desenhos. E passou a contar com a ajuda do irmão mais novo e da avó. Para que você está fazendo esses desenhos, João Paulo? Porque as pessoas próprias não podem comprar as coisas que não têm dinheiro. E vocês vão vender esses desenhos? Sim. Eu fico muito feliz porque ela está vendendo e ela fica me dizendo assim, Oi, eu vendi para fulano, eu vendi para ciclano. Aí eu fico alegre. Os desenhos já foram vendidos até fora do país. E a renda é revertida para o grupo Aviaides, Apoio, Vida e Esperança. A coordenadora da entidade elogia a iniciativa da criança e fala das dificuldades para quem tem HIV em tempos de pandemia. Todo mês tem pedido para medicamento, para alimentação, para ajudar com contas de água, de energia. Essa não é nossa prioridade de fazer essas coisas. Nossa prioridade é dar ferramentas. Obrigado.